What's this? Titio falando pra Pandora sobre o beira-mar, aí chega a Pudim Crave e acha que ele fica conversando com elas, até chuta o Crave antes de ir embora, não divide porque não precisou. A Pandora entrando fora quando eu não tô ao vivo. A Raíssa me traindo, ela entrando no RP quando eu não tava online. Ah, não mostra isso, tio. Pelo amor de Deus, as companheiras. 59,36. Oi. Oi, tio. Oi, tudo bem? Você é a próxima beira-mar? Porra? Porra? Desse tamanho, porra, tá louca? Você... Tu vai crescer, não? Não sei. Ah, tem que ficar média, porra. Tipo, o Zezinho era, toma um chazinho, tá ligado? Ah, tem que falar com a minha mãe. Eita porra, aqui, aqui, aqui. Meu Deus do Crave. O que é a cabeça do Crave? E qual é o seu nome? O meu tio... O meu nome é Pudim, e você? Pudim? Ah, sou o Red. Qual é? O teu nome é Pudim, mané? Porra, tua mãe é maluca, né? Botar o nome de Pudim? Não, é linda, mas, cara, tu não era o Coronel? O Coronel tá onde? Tá viajando, né? O Grotático? Ah, Grotático? Não, isso aí faz muito tempo, mas eu já fui lá... Lembra você chamou eu Annabelle? Annabelle? Era tu lá na praça, muito tempo atrás? O Felipe já me conta a história, o dia que ele encontrou o Red no RP, ele chamou a Pud de Annabelle. E tu não cresceu, não? Como é que essa porra passou dois anos e tu não cresceu ainda? Tá louco, foi três meses lá. Que três meses? Pô, já tive filho, minha mulher já sumiu, já fiz isso, já fui dono de morro, já fui dono de favela. Não, eu e a Pandora estamos combinando... Vocês que clube é esse aqui? O clube do terror, né? Pandora podia ir Cravestica junto. Não, meus amores. Ah, vocês combinam crescer junto? É tipo o Mário, né? Come o cogumelo e cresce. É, é, é. Exatamente, é o xoxinho. E tu, menorzinho, tá namorando qual das duas tu, meu parceiro? Eu... Não namoro nenhuma. Mas se fosse pra escolher uma das duas, tu escolheria quem pra namorar? Eu me livre, você quer namorar o Cravesti? Ah, depois que ela viu o negócio é daqui. É. É. Vem, sim, no futuro, né? Velho, a Chica quebra muito o RP, velho. Vocês entenderam? A Pandora e namorar o Cravesti e eu fora. Aí a Chica, mas depois que viu o... Fora RP, né? O Cravesti é gay, gente. Eu já falei, ele é drag queen. Uma das duas tu escolheria quem pra namorar? Eu me livre, você quer namorar o Cravesti? Ah, depois que ela viu o negócio é daqui. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. O quem? Vai namorar Pudim. E a Rosinha? A Pudim, aí é Pudim. Falou que quer te namorar o menorzinho, viu? Salve de Portugal. É, 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 é. Estrelas, número Azufani, número Ptufani, número Larissa, para desofrer por homem feio. Obrigada, Pansaninha. Quem é da Megânica? Quem é a mãe e o pai dele? A mãe e o pai dele? Quem é a tua mãe e teu pai, menor? É o Rale. Raridade? Vixe, foi comprar cigarro os dois. Foi. Ah, ele tá sozinho, hein, menor? A tua mãe não era Kelly? É, mas ela foi comprar cigarro primeiro. Tu, Pudim, tu é independente, tu? Tu, tipo assim, tu não fica com mãe e com pai, não? Então, o meu pai mora da outra cidade. Entendi. Ah, entendi. Aí tu fica aqui mais pra... Aqui eu sou fria gente. É o quê? Aqui tu é fria gente? Qual o significado dessa porra? Sucesso, irmão. Aqui eu tô solta da pista. Ah, entendi. Ah, entendi. Oi, irmão. Oi, irmão. Mas a vovó... Fala inglês e tudo tu é? É. Interessante. É, porque eu aprendo do Piktok. Pega aqui, ó. Tá. Mas é esse então. E qual o nome do seu filho? Meu filho? Zezinho, Zezinho. Eu conheço o Zezinho. Oi, amor. Oi, irmão. Muito bem, você? Ele cresceu, ele cresceu, pô. É, mas aí ele cresceu, agora não pode mais não. Meu Deus, meu Deus, gente, que vem conversar do lado. Eu já ia dar um soca nessa menina. Cala a boca, porra. Vai pro outro lado. É, tô cuidando hoje. Eu tenho 99, né? É, 999. Só Pandora que nem meu neto, mas... Qual foi, droguinha? Que mocinho. Ai, o velho tá lá na tua favela. Que velho? O abadona. Puta. Bora lá. Aí, criançada, vou ter que brotar lá rapidão lá na comunidade, suave. É nóis. Tchau. Bate aí. Ai, puta que pariu, foi mal. Bate aí. Man, tchau, tio. É nóis, valeu. Valeu, pudim. É nóis, Pandora. É, tchau. Valeu, filho do poço do rodo. Bora comigo lá, dobrou. Meu Deus, gente. Essas crianças juntos devem ter sido só a zapeação. Era Caju a menina? Ah! Caju, não fui eu que disse isso. Era Caju. Ah! Ai, Caju, mas também eu odeio mesmo gente que vem conversar quando... Ai, a pior coisa do mundo, quando você tá tipo numa rodinha de conversa... Um RP, né? Meu Deus, vou ser banido. Calma, eu posso me explicar, Caju. Calma. Meu Deus. Calma, eu posso me explicar. Não, você tá lá numa roda de conversa e alguém puxa e fica conversando do lado da rodinha, que eu tenho dislexia, TDA, TDA, eu tenho tudo. Ai, eu não consigo prestar atenção em nenhuma das conversas que eu fico confuso. Caju. Né? Não, meu Deus, Caju. Ai, você é banido. Gente, mas deve ter sido uma zapeação essas três esquinas. Eu tenho até medo que já vai ter carro de alinhamento com a Pandora. Do jeito que... Né?